E a soma Um, dois, um das verbas de fãs Não digo que deixei de te querer Não digo que deixei de te querer Porque eu te quero Eu tenho medo De ter um coração Para não custar em suas mãos Se eu te perder o dia Eu me conto que é prazo de você Fazer dois minutos Faço coisas que não tem prazer Mas depois eu lego É verdade que eu tenho medo de você Eu prefiro acreditar que não vá mais Pra separar as mãos das brigas Eu prefiro acreditar que não vá mais Eu prefiro acreditar que não vá mais Pra separar as mãos das brigas Pra você fazer o que quiser de mim Sei que te amo, sei que a mentira Que legal é meu desejo Eu prefiro acreditar que não vá mais Eu prefiro acreditar que não vá mais Vem ser minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer voltar pra mim Diz que é verdade, que tem saudade Mas é pra te desistir em mim Desculpa aí, Carlinhos! Obrigado! Parabéns! Aqui é, é de imprófios, aqui é obrigado, espereis Eu dei um favor a Juarez Ele colocou no Youtube um show que nós fizemos em 1986 Já tem mais de 20 mil visualizações, não sei quantas Muito obrigado, Juarez, obrigado a vocês Exatamente, o Marcelo está nesse Youtube também Vamos lá, vamos lá Essa daqui eu tô pulando o repertório pra entrar nessa Você tem que pôr um voto manual, é isso? Vota pra gerar Não posso ver de triste Porque não há mais Eu sei o que é infeliz Meu doce amor Me causa pena o quanto Que bom? Eu sei o que é infeliz Amém. E se os mortos amam Depois da morte Amamos no mar Se eu morrer primeiro Que me promete o que sente Sobre o meu pignete Deixe-me cair Todo Canto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Que temos que viver Se eu morrer primeiro Eu te prometo Que escreverei a história Do nosso amor Quando minha alma chega De sentimentos Escreverei com sangue Com muita sangue Do meu coração 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 Você desprezou os meus sentimentos Você me usou e depois jogou fora Você é causante de meu sofrimento Você me amou da boca pra fora Tudo que você me falou não passou de fingimento Trades bonitas de amor, amadas são todas ao crento Ah, quem sabe foi melhor assim Você aproveitou de mim Nem sabe o valor do amor que eu tive Ah, se a sua lua me deu pra passar Não pense em me procurar Esqueça de mim outra vez Esqueça de mim outra vez Esqueça de mim outra vez Maravilha! Aplausos 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 Saço Aplausos 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 A sua mente é a que me sampa, a sua mente é a que me sampa. Você se acolheu que você pronto, por isso que me dizem que sou um sonador. Eu amo, eu amo, eu amo. A boa voz é de bom. Eu amo, eu amo, eu amo. 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 Obrigado. Atenção! 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 Vamos voltar um tempo atrás, hein? Tem que gostar! Vamos! Amigo! Amigo! A bom beba esta carta Me entrega que ela ingrata Me diga como eu estou Amigo! Com os sonhos azuis d'água Com o coração que eu me magoa Estou morrendo de amor Amigo! Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém me fala meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata Coração de um cobre Amigo! Amigo! Pois morre quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois morre quando chora Tem no peito uma paixão É uma sequência de uma paixão Tem no peito 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 uma paixão Pega comigo Só mais uma paixão Quero estar junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor É um dia a dia Hoje eu quero paz Quero ternura Por toda a vida Quero viver Por toda a vida Pensando em ti O sol Olha no espelho A dama de vermelho Que vai se apresentar Morte E a porquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertencer E o corpo A do fiel Da separação Hoje eu quero paz Te humilho Te humilho Te humilho até do perfume Que ela deixa gostar Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela morte Em mim quanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me enfriar a cara E ela diz a mim para morrer Outro homem te abraça Outro homem te abraça Que gostou? Vai barulhar aí Está bonita a noitada daqui a pouco Os garotos aqui Cantando para a gente aqui Estou encerrando aqui já Só faltam três ou quatro músicas Valeu Vem no lima daqui a pouquinho Chega Valeu Eu te dei Meu amor Porém tinha Mas depois Sem querer Te perdi Na lima daqui a pouco Não pensei Que o amor Existia Ele eu disse E cadê o amor E também Não choraria Contigo Mas tudo passa Tudo passa E nada fica Nada ficará Só se encontra A felicidade O ano se entrega O coração Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Valeu! Fazendo sobre o meu coração Jamais poderia pensar Que de tanta promessa vou se esquecer Enquanto meu pé precisava Ou se eu estava aclamei por você Amor, eu estou aqui Amor, eu estou aqui Amor, eu estou aqui Espero por ti Por ti, por ti Por ti E você plantou amor E me fez nascer novamente a ilusão Você conseguiu usar a vida Fazendo sobre o meu coração Jamais poderia pensar Que de tanta promessa vou se esquecer E quando eu mais precisava Você não estava aclamei por você Amor, eu estou aqui Aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti Por ti, por ti Por ti Mas ele claro que doía me aprovar E vocês conhecem essa música Com Aguinaldo Timóteo Mas eu conheço de outra forma Vamos lá 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 Vai um dia apalhecer Uma luz que brilha E te ouvirá Pra minha luz Uma casa a todos meus olhos Virá para que A luz que brilha E te ouvirá Pra minha luz Vai um dia apalhecer Vamos lá! Bom, eu vou repetir duas músicas Porque eu prometi cantar pra um novo estante E ele não havia chegado e eu cantei E aí, vou repetir Em consideração a eu e a vocês E aí, vou repetir duas músicas E aí, vou repetir duas músicas E aí, vou repetir duas músicas Vamos lá! Daqui a pouquinho, nossos amigos vão entrar em cena Cantado pra vocês também E aí Beijo, ajuda E aí Tшего Isso É T tests Você me pega na carta Que eu desaparezca Que eu nunca mais De meu mundo Eu tô sempre desperta Posso fazer essa vontade Atender seu pedido Mas esquecer a bobagem Até o perdido Ainda ontem Chorei de saudade Lendo a carta Sentindo Perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Me mata O ciúme O dia inteiro Eu te busco Eu te busco E quem te caso Mato meus sonhos É noite Que busco te atraso Porque os sonhos Porque os sonhos são meus Ninguém corre nem tira Melhor sonhar na verdade Que o amor na mentira Melhor sonhar na verdade Melhor sonhar na verdade Se o amor Me mata O ciúme E o amor 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 Eu ainda falo Se o amor Se o amor E o amor E o amor E o amor Nego E o amor Naquele momento Até hoje Esperei você E o amor É. Eu só você Eu sei que eu�' Cooba é o tanto de não ter você só você E o Tiago perigo te amar outra vez é meu Amém. 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 Só essa agora, só essa, só essa. Só essa. Doma. Só essa agora, só essa. Ló, só essa. Toccolini que me erre, ci uma vida natura. Com a flor da noite Aqui na boate Aqui na zona sol Com os lavouros Com os lavouros Que a gente cura E curar a dor Desse mal de amor Com o ar de azul Aqui quando a noite Vai se agonizar No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Que bem foi embora Fecharam-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não deu rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro Que estou Pegou por um ar Aqui na zona sol Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Eu bebo ruim naquela manhã A flor da noite Na boate azul É Zé Cachulho e Jatacilda É Zé Cachulho e Jatacilda Boa gente Obrigado Foi um prazer imenso estar com vocês Espero que a gente volte outro dia E uns aplausos Obrigado Obrigado Eu vou levar o cidadão em São Domingos Aí volto aqui Aí vou tomar uma cervejinha Eu só bebo depois que eu trabalho Não tem mais Açaí dele Vá Açaí dele Vim da ponteira 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 Vim das ponteiras Vamos lá. 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 Vamos lá.